Tem bloco de concreto espalhado para tudo quanto é lado do Jardim Balneário Meia Ponte. Para estacionar os carros, só se for pegando metade da calçada. Nas redondezas da obra do BRT está mais fácil andar a pé ou de bicicleta. Tirar o carro de casa é sempre um transtorno. Para sair até que sair, tudo bem. Agora para chegar tem que dar uma volta de 4 quilômetros, um percurso de 4 quilômetros para voltar, porque não tem como atravessar a rua. Eu vou de carro, eu tenho que esperar 20 minutos, 15 minutos para poder acessar a avenida. Para eu chegar em casa eu tenho que dar uma volta de 2 quilômetros, num período que eu poderia fazer em 300 metros. Quem é cadeirante sofre ainda mais. A maior reclamação por aqui é que o Balneário Meia Ponte ficou dividido em dois. Quem está de cima não consegue passar para baixo, quem está de baixo não consegue passar para cima. Dividir o setor em duas partes. Com os dois trechos da avenida Horácio Costa e Silva bloqueados para passagem de veículos, quem também está sofrendo na pele e no bolso são os comerciantes. Desde que a obra começou, há dois anos e meio, o Antônio não conseguiu mais recuperar as vendas. A gente não vende mais nada, porque estava ruim, conseguiu piorar mais a situação. O impacto da demora em terminar a obra rendeu casas para vender e outras que ficam por muito tempo com a placa anunciando o aluguel. A obra estava prevista para terminar em março de 2017 e teve essa data reprogramada duas vezes. Primeiro para março de 2019 e agora para terminar somente em outubro de 2020. O problema é que a gente vê pouca evolução nos trechos em que as obras foram retomadas, como aqui no caso do Jardim Balneário Meia Ponte. São quase 10 horas da manhã e até agora, nenhuma movimentação de funcionários. O pessoal começa de um lado da obra, não termina, começa do outro lado. Então, quer dizer, eles não têm planejamento. Então, deveria começar uma parte, terminar para depois iniciar a outra. E a gente não está vendo isso. Os moradores também reclamam que falta um pouco de cuidado por parte dos funcionários aqui da obra. Eles jogaram piche aqui no asfalto. A gente percebe que até agora está um pouco molhado. E o que aconteceu? Por terem liberado a pista logo em seguida de terem jogado esse produto aqui no chão, aconteceu um acidente. Como que foi esse acidente? Por volta das 7h, 7h30 da noite, ontem, eles liberaram a pista aqui, ia passando motoqueiro, escorregou no piche lá em cima, chegou a cair, não machucou, mas se sujou tudinho. Talvez, um pouco mais de organização ajudaria a diminuir os impactos da obra para moradores e comerciantes. Enquanto isso não é uma realidade, eles precisam conviver com a falta de planejamento do poder público. No momento, nós somos contra, mas que ela tem um início, um meio e um fim que informe a nossa comunidade quando é que as ruas vão ser interditadas, o que vai ser feito. Por exemplo, hoje, você não está vendo ninguém aqui. Então, assim, uma obra parada para nós.